Esse aqui é meu namorado. Se você acha que o namorado da sua filha não presta... Por que você gosta dele? Me sinto segura. Cuidado! Eu sou policial! Me sinto segura com ele! Você pode estar certo. Você é meu alvo. Sabe por quê? Eu sei, eu fiz muitos inimigos. O que ele está exigindo? Ele quer receber um presidiário. Eu posso te ajudar. Polícia ajudando o bandido? Segunda! Me desculpa. Nem os piores bandidos vão querer ter Jack e Jen como sogro. Vai tomar cuidado! Em busca de justiça. Em tela que...